Eu estou absolutamente convencido de tudo que tem acontecido no nosso país, que as principais demandas que nós recebemos são demandas de mais Estado. Nós precisamos melhor educação, melhor saúde, melhor transporte público, melhor segurança. São demandas que exigem que o Estado tenha uma presença maior. Com certeza, no modelo tradicional, nós não temos como atender. Isso. Qual é o modelo que precisa ser investido para que a gente atenda essa demanda da sociedade brasileira, é sem dúvida nenhuma o uso intensivo de tecnologia da informação. Então, esse bate-papo aqui, ele está no centro, na minha opinião, não é porque eu sou da área de TI, mas está no centro de um debate da qualidade da prestação dos serviços públicos que nós vamos oferecer. E os serviços públicos no conceito de prestar serviço ao cidadão, não necessariamente estatal. Então, nós precisamos separar essas duas questões. Nós, quando a gente pensa em serviços públicos dentro do Estado brasileiro, e tradicionalmente a gente fez isso ao longo de muito tempo, a gente pensa fim a fim. A gente pensa a solução do início até o final da prestação desse serviço. E eu acho que esse paradigma que começou a ser mudado na Europa, ele precisa ser melhor entendido por nós. O governo inglês tinha sete grandes provedores de TI na década passada. Hoje tem sete mil provedores de TI. E saltou de posições lá de vigésimo governo eletrônico, está entre os cinco melhores governos eletrônicos do mundo hoje prestando serviço. Porque, inclusive, democratizou a prestação de serviço. Os tempos são menores. Tem aí uma série de mudanças conceituais, métodos ágeis. Mas não é só isso. É um conceito de que eu não faço fim a fim. Eu faço o barramento de serviço necessário. E esse serviço se abre para a sociedade, que vai prover através de startups, através de fornecedores tradicionais, do setor privado, de pessoas que trabalham com dados abertos, vão populacionar, ou não é esse o termo certo, mas vão popular, povoar, é, tá bom. Deu para entender, né? De serviços esse barramento que a gente oferece. Não vou entrar num serviço específico, é o E-Social que vai ser falado aqui, mas o E-Social vai ter exatamente essa configuração. Ele, para a empregada doméstica, a gente entregou um tipo de interface, pequena e microempresa é outro tipo de interface, grandes empresas, outro tipo de interface, porque ninguém vai entrar nos sistemas que essas organizações têm para fazer a sua administração da relação capital-trabalho. Nós vamos simplesmente receber as informações do tamanho que o mercado dessas empresas se estabelece. A mesma coisa vale, e mesmo a empregada doméstica, vejam vocês, nós entregamos um tipo de ferramenta e já existem applets que podem ser baixados e ser usados por uma família para fazer a gestão. E isso foi feito pela iniciativa privada, foi feito talvez por algum menino, que não tinha o que fazer, sei eu, mas que agora tem o que fazer, e que está aí no mercado colocando uma solução interessante, que sequer a gente pensou. Então, imagina se essa solução, que é uma solução nova, que a gente fez essa segmentação, que a gente entendeu que não era fim a fim, já existem soluções que sequer a gente pensou. Eu estive agora na feira em Barcelona de Telecom, que deixou de ser feira de Telecom, é uma feira, na verdade, de tiques, porque qual era o principal elemento? Hoje as empresas de telecomunicações, elas sabem que cada cidadão tem na mão um pequeno microcomputador chamado smartphone. E eles precisam levar tráfego para esses smartphones. Como é que leva tráfego? Levanta o serviço. Então, o grande debate era qual a plataforma de serviço, qual o barramento de serviço, quais os tipos de tecnologias de nuvem, claro que sempre procurando, quase todos que eu assisti, procurando nuvens híbridas de possibilidade de transbordo com muita facilidade. E aí nós temos uma grande oportunidade. Nem todos os dados que o Estado trabalha são dados sigilosos. Os dados que o Estado trabalha, muitos deles, são dados que devem ser, inclusive, acessados pelo público, especialmente desnomizados. Se tira os nomes, a cidade de Barcelona, por exemplo, tem um aplicativo hoje, feito por uma operadora de telecomunicações, local, não preciso nem dizer quem é, que eles fazem a rastreadibilidade do deslocamento dos smartphones dentro da cidade de Barcelona, e com isso eles conseguem identificar as principais rotas, os principais congestionamentos, e criam soluções, criaram agora uma solução também, um aplicativo para achar, eles descobriram que 30% do tráfego na cidade de Barcelona era para procurar lugar para estacionar. Então, o aplicativo já te coloca em estacionamentos mais rápidos. É um aplicativo comercial, mas que resolve um problema estrutural, inclusive, da administração da municipalidade de Barcelona. E inúmeras soluções como essa vão poder acontecer. A gente entendendo que existem dados que sim, pessoais, individuais, ou de pessoas físicas, ou de pessoas jurídicas, eles são dados sigilosos, mas a grande massa de dados que nós lidamos não são sigilosos. Os dados da nota fiscal eletrônica podem nos dar um perfil perfeito no país do fluxo de mercadorias inteiras. Onde é que se compra, onde é que não se compra, onde é que eu tenho demandas, inclusive, não atendidas pelo deslocamento que é necessário numa compra. Então, locais, oportunidades de negócio que possam surgir. Então, sem dúvida nenhuma, esse novo governo eletrônico que nós temos que construir, que estamos em processo, mas ainda estamos longe do que pretendemos, e aí eu volto à minha fala original, inicial, estamos longe do que a população quer, nós temos que entender que é necessário se fazer isso de forma articulada, e por isso que eu acho importante esse tipo de debate. Não é uma entidade sozinha que vai conseguir fazer, mas são articulações. Nós estamos trabalhando no SERPO com núcleos de startups. Esse é uma cópia do modelo alemão. O modelo alemão, eles levam as empresas públicas, não há nenhuma transferência de dinheiro, não é financiamento para as emparas startups, mas a empresa pública chega num local, normalmente uma fundação, no caso da Alemanha, e lá ela apresenta os projetos para 200 pequenas empresas, e algumas grandes também, apresenta quais os projetos que eles estão envolvidos, e se tira dali um limite do que será feito pela empresa pública alemã, e o que é oportunidade de negócios para que possa acelerar todo o processo, onde é cabível que aquilo seja comercial, e onde é uma atividade restrita do Estado alemão. Então, é um modelo que a gente está desenvolvendo com a Universidade em Santa Catarina, nós pretendemos criar aí algumas novas oportunidades de negócio através das demandas que nós temos e que nós não iremos atendê-las todas jamais. Nós temos hoje 2.500 desenvolvedores espalhados no país, sendo que 1.500 deles trabalham para a Receita Federal, e nós não atendemos todas as demandas da Receita Federal. Então, vocês imaginam o tamanho que deveria ser uma organização como essa para a gente atender as demandas. E aí, como ela ficaria muito grande, nós não atenderíamos as demandas. Portanto, nós temos que saber o equilíbrio entre aquilo que é a essência de Estado e aquilo que pode ser uma oportunidade para as empresas privadas, sejam elas de tamanho pequeno, e a gente tem chamado muito a ideia das startups, que foi um dos modelos que o governo alemão utilizou para a recuperação da economia local. A gente acha que é possível que a gente melhore o governo eletrônico, crie novos serviços, atenda essas demandas sociais importantes e que ainda possa atuar na geração de emprego e renda dentro do nosso país. Eu acho que essa lógica de trabalhar em conjunto vai ser muito mais produtiva para o nosso país do que uma lógica meramente de competição, do que eu faço e que acho que o outro não deveria fazer. Não, existem oportunidades para todos. Eu dizia isso na década de 90, e os meus amigos aqui da Microsoft sabem, eu dizia isso na década de 90 quando eu falava, palestrava sobre software livre, eu sempre dizia, não haverá um mundo de um único, haverá um mundo múltiplo. Tem oportunidades que é melhor um tipo de solução, tem oportunidades que é melhor outro tipo de solução. A gente tem que ter, a gente que está nas funções de gerir, tem que ter o equilíbrio de entender o que a gente vai fazer de um jeito tecnológico ou de outro. A mesma coisa vale para os nossos espaços na construção desse governo eletrônico que eu considero que vai ser o que vai atender as demandas que efetivamente tem na origem. claro que todas as manifestações, tem questões, agora muito mais, mas eu estou me referindo àquelas de 2014, eram manifestações que tinham elementos políticos, partidários, mas se a gente tirar isso e pegar a essência, o que tinha de demanda era mais saúde, mais educação, com mais qualidade, mais transporte público, mais segurança. E isso é uma obrigação de todos nós de fazer essa prestação de serviço. Não é uma entidade só que vai conseguir fazer e certamente nós vamos chegar muito mais rápido se a gente distribuir as nossas tarefas. Eu estava até um pouco preocupado com o tempo aqui, mas eu ainda tenho cinco minutos. Então, eu não sei se foi um esquecimento, mas, bom, esse é um elemento para mim fundamental, um elemento muito importante. Tecnologicamente, falando, tecnologicamente falando, nós temos que perseguir a ideia do nexo das forças, que é muito conhecido por todos nós. Nós estamos investindo pesadamente na ideia de rede social, mobilidade, big data e nuvem. Nuvem, agora, num conceito, inclusive, mais avançado, nuvem, num conceito não de nuvem, sim de fog, então, parte computacional encostando na terra, encostando na atividade finalística, e se isso é verdade, então, a mobilidade dada por esses equipamentos, esses computadores de mão, chamados smartphones, as nuvens, elas vão precisar necessariamente uma maior integração e um transbordo que eu sou, eu sou, minha última tecnologia, que eu era técnico mesmo, era de telecom, e a gente fazia transbordo de tráfego. Nós vamos ter que fazer transbordo de tráfego também no mundo das nuvens de TI. Existem processamentos que podem ser processados locais, e a guarda dos dados pode ser guardada em outro lugar, porque guardar localmente é uma solução mais cara, está aí o Facebook para provar, não sei se você sabe, mas Facebook não tem storage. Todos os dados do Facebook estão guardados em memória flash, e distribuídos em cinco centros de dados, cada um desses cinco centros de dados se lado em cinco silos. Essa é uma solução que a gente tem que começar a observar também, e para isso, se isso, essa tecnologia for uma tecnologia que vai vingar, nós precisamos ter melhores gestões de nuvens híbridas. Nós temos que conseguir transbordar nuvens públicas para nuvens privadas daquilo que for possível se fazer. A gente tem conversado bastante já sobre isso. A outra questão também tecnológica importante que eu imagino que temos que trabalhar bastante é na questão da gestão mesmo a partir de serviços e de software. As chamadas SDN, as chamadas NFV, que aí a Google é o maior exemplo mundial de como ela consegue gerir diferentes aplicações em diferentes ambientes, fazendo a gestão inclusive desse transbordo a partir da necessidade que cada aplicativo vai fazer a demanda. Se eu tenho, por exemplo, câmeras que fazem simplesmente a coleta de informações para uma vigilância de um nível menor dentro de uma cidade, se há uma situação de assalto, como é que eu transfiro toda a capacidade de tráfego para aquelas câmeras que estão colocadas no ponto do evento em si. Como é que eu transfiro para uma câmara de um banco toda a capacidade de tráfego e aí toda a capacidade de registro com precisão das informações a partir da gestão por aplicativos de software, as chamadas NFV, e que certamente vai ser uma tecnologia que vai também ter um debate muito grande dentro da indústria, porque o NFV necessariamente precisa que os diferentes fabricantes usem padrões que permitam então essa gestão por uma camada de software. Tenho a certeza absoluta que nós, esse mundo do governo eletrônico, ele vai se dar dentro dessa infraestrutura tecnológica. Então, para concluir, eu diria que nós precisamos, na construção de soluções, uma parceria maior em termos de provedores, porque nós precisamos entender que ninguém consegue fazer tudo no tempo que nós precisamos atender a sociedade. Então, redes de comunicação, a possibilidade de núcleos de transferência de oportunidades é muito importante, não se pensar todas as soluções fim a fim é muito importante e, por outro lado, a base tecnológica para que isso venha a acontecer é uma base tecnológica ligada aos ambientes de redes sociais, ao ambiente de nuvem, ao ambiente de administração, de transbordo com maior flexibilidade, maior capacidade, o que vai também necessitar que a gente tenha um diálogo maior sobre padronizações e que barramentos são esses que vão padronizar os diferentes aplicativos que vão surgir também nesse novo ambiente que é de um governo eletrônico completamente informatizado e atendendo o cidadão porque agora o cidadão tem uma janela de acesso que é o seu computador de mão que é o seu smartphone eu acho que com isso eu posso dizer que dou aqui um início de discussão um início de debate muito obrigado Aplausos